No vídeo de hoje vamos fazer 4 salas secretas que você jamais encontraria no shopping E vamos ter apenas 24 horas pra fugir de um palhaço do mal Vamos rápido, vamos rápido, gente Lembrando que durante o vídeo todo um palhaço do mal vai procurar a gente Então a gente precisa ser bem rápido de encontrar as salas secretas aqui no shopping Acho que é o lugar perfeito, vem, 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 vem Gente, eu vou fazer nesse extintor Aí se acontecer alguma coisa eu disparo aqui, cai água e fica muito refrescante Eu vou remover a porta, fazer uma sala secreta e me esconder Genial Mas se acontecer alguma coisa os bombeiros vão vir aqui e vai me atrapalhar, então não vai rolar Vamos lá, gente, a gente precisa achar uma sala secreta agora porque não tem que pegar a gente Isso vai ter que ser um lugar muito bom Eu vou remover o sofá e fazer o quarto secreto atrás dos travesseiros Só que tipo assim, eu acho que eu vou... 10 mil reais, vamos fazer em outro lugar Acho que eu encontrei o lugar perfeito, a escada rolante Eu vou remover a tampa da escada E ele nunca vai encontrar a gente Ah, mas eu esqueci que a escada rolante sempre acaba Então esse lugar aqui não vai dar certo, vamos procurar outro Tenho que encontrar uma sala secreta rápido, gente Vamos, 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 vamos Será que eu acabei nesse lixo? Eu acho que eu vou arrancar a tampa do lixo e fazer uma sala secreta dentro Mas não vai caber eu, então não vai dar certo Já sei, gente Eu vou abrir essa parede aqui, aí eu consigo entrar dentro da parede Me cabuflar e fazer um bocote aqui dentro Vou remover alguns tijolos que a gente vai conseguir a nossa sala secreta Mas se alguém fechar essa sala aqui, gente, eu vou virar uma estátua Então vou ter que procurar outro lugar Mano, eu acho que eu encontrei a sala perfeita A gente pode fazer a nossa sala secreta aqui dentro Mas pensando bem, gente, se alguém comprar essa cama E eu ir pra casa dessa pessoa, não vai dar bem Vamos procurar outra Já sei, galera Olha a planta, olha a planta Eu vou fazer aqui Eles vão pensar que eu sou uma florzinha Eu vou remover as plantas tudo e ficar dentro do baú Aí pensando bem, eu vou ficar toda cheia de barro, né? Acho que não Espera, gente Eu tive uma ideia E aí, meus amigos, decidimos ir pra outro estado Porque assim fica mais difícil do palhaço do mal nos encontrar Então agora a gente vai ir pra São Paulo E quando a gente chegar lá, a gente vai procurar algum shopping pra fazer a nossa sala secreta Não, não vou nada Eu vou dormir Eu não tô aqui de f*** Você não tá fazendo isso Você já tá indo já, oi É, isso que eu falei, meu Você já tá indo Alguns centímetros depois Prontinho, rapaziada Acabamos de chegar em outro shopping aqui em São Paulo E eu tenho certeza que aqui o palhaço não vai encontrar a gente, né, amiguinho? Mas peraí Ah Eu tô sentindo falta de alguém Alguém? Como assim, alguém? Eu tô sentindo falta de alguém Como assim, alguém? Que alguém? Que tem cabelo rosa Peraí, cadê minha namorada? Amiguinho, eu acho que ela foi já procurar o lugar pra fazer o quarto secreto dela Porque ela não quis esperar a gente Cara, ela é muito inteligente Ela é muito espertinha Então agora a gente vai correr, entrar aqui nesse outro shopping E procurar uma outra sala secreta Pra gente se esconder do palhaço do mal Vamos lá, amiguinho A gente já tá dentro do shopping E aonde que a gente vai? Tamo lá fora, gente Olha lá, a gente lá na rua Tamo lá fora Parece mesmo, olha lá o reflexo Aonde que a gente vai encontrar outro lugar pra sair na nossa sala secreta? Banheiro Banheiro! Exatamente Porque, tipo assim Ele não vai querer entrar no banheiro Pra, tipo assim, pegar a gente Porque vai tá fedendo E a gente vai conseguir fazer uma sala lá Vamos, para o banheiro Vamos lá, gente Acabamos de chegar aqui no banheiro E eu vou explicar pra vocês como que vai ser a nossa sala secreta Eu vou colocar uma fita de policial na porta E atrás fazer a sala secreta Só que pensando bem O Robson usou o banheiro Então Não vai dar pra fazer aqui Amigo 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 Não, pra trás Ah, tá Pro lado Pro outro Que nesse negócio do McDonald's Tá totalmente vazio Se a gente entrasse ali e fizesse uma sala secreta Eu fiquei sem palavras Tive uma brilhante ideia A gente entra lá dentro Faz o quarto secreto E aí, por exemplo Ele chegou Achei vocês Aí a gente fala Não, eu sou atendente do McDonald's Exatamente E aí a gente consegue entrar lá E coisa Acabou de chegar Vou pra outro lugar Chegou o momento de decretar a nossa ideia Que a gente vai fazer a nossa sala secreta Amigo Amigo, a gente precisa de um lugar Que tenha várias coisas É que você não sabe nem o que significa decretar E tá aí se achando Querendo falar bonito O Mr. Beast fala assim Amigo, a gente precisa de um lugar Que tenha várias coisas iguais Aham Que seja escuro Aham E que um palhaço não queria Aham É pra você falar o lugar Aham E se a gente fazer a nossa sala secreta Aqui no cinema? Então, gente O único jeito da gente criar uma sala secreta Vai ser entrando aqui no cinema Vamos lá, gente Ninguém tá vendo a gente aqui Porque a gente tem que Entra discreto Ah, é verdade Tem câmera Oi, câmera Qual sala que a gente vai entrar Pra fazer a sala secreta? Não, mas seria acesso restrito Por isso mesmo Vamos lá Vamos lá, gente Esse daqui é o lugar Que eu vou criar a sala secreta Literalmente Gente, não tem ninguém aqui na sala Tem sim Olha aqui a gente Um, dois, três, quatro Olha Você tem que falar a coisa certa Coisa certa Vamos lá Vamos lá, gente Já estamos com os materiais aqui E agora a gente vai montar aqui nessas cadeiras E aí sim a gente vai ter a nossa sala secreta Vai lá, gente Vai colocar a nossa luz aí Que eu vou ligar no cinema Ah, não Eu não vou fazer nada de sinal Eu não vou fazer nada de sinal Eu não vou fazer nada de sinal Gente, a gente precisa se esconder Senão ele vai pegar a gente Ah, paciência Pega você primeiro Tá Olha lá, gente Mas espera A gente vai fazer um quarto secreto de doce? Gostei Eu gostei Eu gostei Todo sala secreta tem um doce Não é pra comer agora Ai, gente A gente tem que ser rápida Ele tá chegando aí Vai, vai, vai Tem um suquinho? Ai, meu Deus Eu vou fazer sozinho Vamos lá, gente Primeira coisa que eu vou ter que fazer É colocar a nossa luz de LED 3, 2, 1 Ele tá chegando Vamos, gente A gente tem que ser rápido Eu vou colocar as luzes aqui dentro Vou enrolar tudo bonitinho E já já eu volto pra colocar os doces Amor, eu tô vendo que você tá com muita dificuldade Eu vou chamar o super-herói pra nos ajudar Então vai lá Chama o super-herói Super-mei Eu preciso descer bora pra fazer a bola Prontinho, gente Essa daqui é a nossa sala secreta É uma sala secreta pra você É uma sala secreta Que você tem que se esconder E não aparecer nada Ah, não vai aparecer nada É, eu vou me esconder Vou me esconder Subi Cadê, meu amiguinho? Ai, meu Deus do céu Não dá pra fazer vídeo com esses dois Aqui a gente vai fechar as cadeiras E não vai aparecer nada embaixo É, a gente só dentro Mas a gente vai estar secreto Vamos colocando os doces lá Vamos começar a colocar os doces Porque não pode ter uma sala secreta Sem doce Vai, vai, vai Pega os doces Pega os doces Ensina pra gente Que eu não sei como é que faz É verdade Eu esqueci Ensina Você pega o produto Prontinho, gente Agora que a gente já coloca aqui Todos os doces A gente vai se esconder E ver se ele não vai encontrar a gente A gente pode fazer mais em cima Porque é melhor pra ver o filme Então chegou o momento, gente Agora a gente vai nos esconder Gente Gente Estamos aqui embaixo da poltrona E eu acho que o palhaço Tá aqui no cinema Lembrando Que ele tem só 10 minutos Pra encontrar a gente Então se ele encontrar Já era Deixa o cara perto Eu tô ouvindo ele Não, não Não Acabou o tempo Conseguimos Conseguimos A gente conseguiu Cadê a leima O que é isso aqui, gente Amor? Amor Amor Temos produtinho Sephora Amor A gente conseguiu Escapar dele Escapar de quem, gente? Preciso falar alguma coisa? Acho que ele ainda tá aí Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Pra gente chegar na marca De 20 milhões de inscritos E até 20 milhões É o Mr. Bish? Mr. Bish Dono do YouTube Bate hoje Os 20 milhões Bate hoje Os 20 milhões Bate hoje Hoje? Não, agora Já cadeu Então se inscreve